Olá, meus queridos! Vamos começar a aula 6 do seu livro de atividade. Então, abriu seu livro de atividade. Primeiro exercício, escute e circule a palavra ou a hora. No primeiro exercício, nós temos um listening. Então, é para ouvir e circular a palavra ou o relógio, de acordo com a picture, de acordo com a figura. Vamos ouvir. Escute 50. Escute e circule a palavra ou a hora. 1. Ela se levanta às 7 do seu tempo? Não, ela não. Ela se levanta às 16h30. 2. Ela se levanta na manhã? Sim, ela se levanta na cozinha. Ela se levanta na prisão. 3. 3. Ela se levanta à TV na manhã? Não, ela não. Ela se levanta à TV na manhã. 4. Ela se levanta às 10 do seu tempo? Sim, ela se levanta. Então, de acordo com a figura, o clock and the words. Então, era só você falar, number one is already done. Primeiro já foi respondido. E aí, vocês precisavam responder às outras. Next exercise, number two. Look at activity one. Então, vocês irão voltar lá na activity one, lá na primeira atividade. Complete the questions and answers. Então, para completar as frases e colocar as respostas. Então, vai completar a pergunta e responder. Number one. Does she get up at 7 o'clock? Então, vai voltar aqui. Tá marcado aqui no relógio de 7 o'clock? No. Então, tá marcado aqui, ó. No outro. Então, a resposta no, she doesn't. Number two, vai ouvir o listening de novo e completar. Go to work in the morning. Então, só completando aqui, ó. Todas elas vão ser does she go to work in the morning? Então, aí vai olhar o que vocês completaram aqui no listening. In the morning or in the afternoon. E responder. Então, does she go to work in the morning? Yes, she works in the morning. Remember? Lembra que ela trabalha de manhã? Yes, she does. Então, isso aqui já está respondido. É a mesma coisa. Exercise number three and four. Só olhar na figura. Number three and number four. Number three. Write two questions and answers about your friend. Então, aqui vocês vão escolher um friend, vão escolher um amigo. Fazer uma pergunta e colocar a resposta. Então, a primeira resposta precisa ser afirmativa e a segunda negativa. For example. Does she go to school in the morning? Então, ela vai para a escola de manhã? Nossa resposta tem que ser positiva, afirmativa. Yes, she does. Number two. Nós temos que usar about your friend. Então, nós usamos aqui she. Ela, vamos usar he aqui, ó. Does he brush his teeth? Então, ele escobe os dentes? No, he doesn't. Então, aqui nossa resposta tinha que ser negativa. Não, ele não escobe. Então, cada um vai fazer a sua. São respostas pessoais falando a respeito do friend. Ok? Remember, the first exercise é necessário ouvir o listening. Circular ou o relógio ou a palavra para então completar o segundo exercício. E o terceiro são perguntas e respostas pessoais. If you have any questions, please let me know. Bye, bye. Bye.